Os católicos celebram hoje Corpus Christi, o Corpo de Cristo, representado na missa pela hóstia. Uma das tradições deste dia é a confecção de tapetes com os símbolos da comunhão. Os fiéis também participam de procissões e daqui a pouco tem procissão na Orla de Piedade em Jaboatão. Quem acompanha é Clarissa Siqueira. Boa noite, Clarissa. Boa noite, Camila. Boa noite. Informações e a gente recebeu fotos e vídeos da celebração de Corpus Christi em outras cidades. Muita gente se juntou para fazer os tapetes, que se dedicou à confecção dos tapetes. Agora vamos ver os outros que enfeitaram mais cidades pelo Estado. Os fatores da comunidade areal vão receber jantar e cesta básica e quem conta mais para a gente é Natália de Elu. Boa noite, Nath. Oi, Camila. Boa noite para você. Boa noite. No Cabo de Santo Agostinho, moradores, vítimas das chuvas receberam doações e foram atendidos por médicos. Iços para as vítimas da chuva no município do Cabo de Santo Agostinho serão no bairro Engenho Novo, perto da delegacia, a partir das 9 horas da manhã. Depois do intervalo, a chuva na Mata Sul do Estado, o rio Una transbordou e invadiu casas em Barreiros, São José da Coroa Grande e Tamandaré. E as homenagens a Bruno Pereira e as homenagem a Bruno Pereira, indigenista assassinado com o jornalista Dom Philips na Amazônia. Bruno viveu por mais de 20 anos em Pernambuco. Até já. Moradores da Mata Sul do Estado acordaram assustados na manhã de hoje. A chuva prevista pela APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, deixou ruas alagadas e invadiu as casas de alguns municípios da região. Pernambuco estiveram na PE 96 hoje à tarde. Eles fizeram a limpeza da pista e liberaram a via. Também teve chuva em Água Chuva, na zona rural de Bom Conselho. Uma casa desabou e uma mulher morreu ontem à noite. De acordo com a APAC, as chuvas no Agreste e na Mata Sul devem continuar durante a madrugada e manhã desta sexta-feira. A chuva deve diminuir ao longo do dia na Mata Sul do Estado. Famílias do bairro de Marcos Freire, em Jaboatão, que estão abrigadas na Escola Municipal Professora Tecla Teixeira de Arruda, foram avisadas de que vão ter que deixar o local. Elas estão preocupadas porque as casas foram atingidas com as fortes chuvas do fim de maio e, por isso, não consideram seguro voltar. A Prefeitura de Jaboatão informou também que duas famílias voltaram para casa hoje e que a outra família disse que vai voltar amanhã. Quem teve prejuízos com a chuva em Jaboatão e tem saldo de FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, já pode fazer o saque por calamidade pública. O saque deve ser feito até o dia 28 de sete dois meia zero dois zero sete. Vamos dar uma olhada, então, como é que está o trânsito circulando por algumas avenidas do Recife. O indigenista Bruno Pereira, morto no Vale do Javari, no Amazonas, nasceu no Recife. Viveu aqui por mais de 20 anos e deixou muitos amigos. O pernambucano tem recebido homenagens pela trajetória em defesa dos povos indígenas e do meio ambiente. A nossa solidariedade também aos parentes e aos amigos de Bruno e de Dom Philips. E no Jornal Nacional você acompanha outras informações sobre a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips, as investigações da Polícia Federal e a repercussão pelo Brasil e no mundo. Nós ficamos por aqui. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto